Mercado Agrícola No Facebook também tem Paracatu Rural, confere lá. O consultor Vlamir Brandalize disse que no Sul poderá haver redução diária de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, no Paraná, pode acontecer o inverso, com a ampliação diária deste cereal. Ele comenta também o mercado internacional do trigo. O mercado do trigo lá fora também numa semana pressionada, ainda continua muita oferta ali do leste europeu. O pessoal tentando desovar aí o máximo de trigo que tem da Ucrânia, da Rússia, produtores da Rússia vendendo muito. Ainda tem muito trigo ali na Rússia para ser vendido e automaticamente acaba limitando um pouco o fôlego desse trigo no mercado internacional. A qualidade do trigo americano continua não muito boa. Nessa semana aí o uso da Pontoe tem 44% de lavouros ruins e péssimas. O ano passado, só para ter uma ideia, tinha 39% nesse momento. Então a safra não está boa por lá nos Estados Unidos. Mas o mercado foi pressionado, o trigo também acabou levando umas pancadas aí do mercado financeiro, né? Temendo aí o risco financeiro e o pessoal de... os grandes investidores liquidando o trigo também. No mercado interno segue na calmaria todo mundo de olho no novo plantio. E o que vem pela frente, né? Aquela velha pergunta, né? Tudo indicando que deve ter uma leve queda na área plantada. Deve ter uma queda de área plantada aí no Rio Grande do Sul. No caso do trigo, em função aí das chuvas que o produtor teme. Enquanto isso, há uma expectativa de crescimento do trigo no Paraná. Em cima de áreas que não conseguiram ser plantadas com o milho. Milho safrinha. Então um acaba compensando o outro, né? Tudo indicando que vai caminhar pra essa linha. Uma compensação de trigo paranaense pra compensar a possibilidade de queda de trigo gaúcho. Porque nesse momento tem muito produtor gaúcho plantando aveia em locais que o ano passado tinha trigo. Por isso que há essa troca aí de posições. Mas em princípio, o que se espera é uma leve queda na área efetiva, né? O ano passado se plantou aí um pouco mais de 3 milhões e 100 mil hectares a nível nacional. E agora perde-se pouco menos de 3 milhões e 100. Mais ou menos uma safra muito parecida em área, né? Não dá muita diferença. Vai depender muito da produtividade. Mas por enquanto, nesse momento aí, ainda faltando a maior parte das lavouras a serem plantadas. O plantio ainda recém começou. Segue com potencial de 10 milhões e meio de toneladas. Talvez 11. Poderia até crescer mais se o produtor mantivesse o otimismo aí que tinha no ano passado. Por enquanto ainda dá dúvidas. Pode mudar ainda. Tem muito tempo pra plantar esse trigo. No mercado brasileiro aí, os moinhos estão levando da mão pra boca. A exportação de trigo tá muito lenta. E o produtor esperando pra se posicionar. Se vai plantar mais ou menos. Ainda tem tempo aí pra mudar um pouco a figura. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo. E também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Quero te convidar pra ser nosso parceiro. Siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes e vários, vários outros aplicativos. Também você pode acompanhar o nosso conteúdo em nosso site, paracatugural.com. Faz o seguinte, coloca o site como sua página inicial no seu navegador. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, comentar os vídeos, os áudios, os posts. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você é empresário? Patrocine o nosso programa. Anuncie a sua empresa, o seu negócio no nosso site, no programa, nas redes sociais. Nós precisamos de você pra gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.